Aí Thelmo, aí meu amigo Thelmo, tenho ele como um irmão, não é isso Thelmo? Isso aí, desde pequenininho. Isso aí, tá aqui, veio me presentear com uma pimenteirazinha e agora vai levar a pimenta malagueta. Olha aqui, aqui ele trouxe, meu esposo já plantou já, já plantou aqui, tá vendo? Nossa horta, tem coentro, tem mate, temos essa daqui, olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Eu gosto muito de pimenta, pimenta ela traz muitos benefícios para as pessoas. E a vermelha principalmente. Essa aqui é malagueta então, faz bem a saúde. Eu não sabia, tinha pouco conhecimento, aí o pessoal dizia, mas dá úlcera, dá isso, daquilo no estômago não. Quem tem... Nós então... E aí E aí E aí